E aqui, o que eu fiz aqui, como sempre, a gente levanta 5, 6 fiadas, aqui no caso foi 5, e a gente faz o travamento em toda a quina dela com um vergalhão, a gente passa o vergalhão aqui, e coloca a massa, para a gente evitar que essa parede aqui venha a cair. Aqui, estou colocando um vergalhão aqui, uma vara de vergalhão ao redor dessa residência aqui, que a gente vai estar colocando concreto aqui, uma quantidade de concreto aqui, que dê para fazer um travamento, porque ele falou que algumas partes lá embaixo, o embolho está com algumas trincas, e a gente não quer que isso aconteça aqui. Aqui vai ter que ser feito mais cinta, porque abaixo aqui só tem uma, e pega justamente acima da janela. Já dessa coluna para lá, é a sala, foi colocada uma viga aí, porque esse espaço aqui, ele também é longo, e essa viga aí funcionou, para dar uma resistência maior nessa loja aqui. Ali a gente está fazendo, aquela mini sinta, para a gente estar amarrando toda essa casa aqui. Toda essa parte aqui é amarração. Nessa parte aqui, onde vai ter o banheiro, eu vou estar colocando um tubo de 40, e aonde for necessário, o conduíte descendo. Nessa parte aqui, eu consegui observar o seguinte, aquela madeira ali, ela está fazendo assim, e essa aqui também está fazendo assim, então a gente tentou distorcer ali, lembrando que aqui acima vai massa. Nessa parte aqui, a gente vem, coloca o ferro embaixo, na altura, bateu a linha, o nível direitinho, aí a gente vem, coloca o ferro embaixo, faz o travamento da tábua, mexeu a coluna, e depois a cinta. Trabalhando sozinho, você coloca o grampo, ok, meu pai começou a colocar ali, e aí beleza. Agora eu estou fazendo aquela parte lá atrás lá. Eu já vou jogando a tábua na frente, colocando o grampo, ele vem amarrando, o Edson vai subir no concreto, e aí ele dá uma paradinha ali, vem enchendo assim, aqui enquanto estão distribuindo, porque o tempo está mudando. Entendeu? Mas não tem muito mistério não. Depois que você trava, aqui foi até uma dica que ele passou, eu estava amarrando na parte de cima. Na parte de cima a gente pode se machucar, na parte de baixo fica mais difícil de estar se machucando com a ponta do arame, tá bom, pessoal? E aqui ó, é uma ferragem, como eu disse, aqui ia ter em torno de 12 centímetros, somente o fergalhão, para a gente estar fazendo um travamento aqui, em relação à rachadura. Mas você pode estar colocando mais ferragem aqui, fica ao seu critério, tá? Ali, nessa parte aqui, como pegou 17, a gente colocou duas ferraz ali. Só para dar um apoio, mas não está amarrado, mas os grampos aqui, serve para estar travando, tá? E aí a gente vem e coloca o tijolo, para ficar certinho. Colocando o tijolo ali, o que a gente faz? Ele vem concretando e tira o tijolo. O tijolo a gente retira ele depois de começar a concretar. Ele não é para ficar ali, tá? E aí, se caso você não conseguir encaixar o tijolo, você levanta um pouco o grampo e abaixa o grampo. A linha está solta aqui, tá? A linha está solta, olha lá, está no nível, mas está presa lá embaixo. Num prego afastado de onde está pegando a parede, tá? Estarei postando mais vídeos dessa obra aqui, tá? E fiquem atentos para as dicas. Muito obrigado, tchau, tchau, fiquem com Deus. E não esqueça de deixar aquele like. E se inscreva no canal.